Como hoje nós estamos num show especial, último show da semana. Eu vou ficar aqui até sete e meia da manhã. Chama mais uma turma pra cantar comigo. Júlio e César. Bom? Beleza? Tua filha, beleza. Sobra a galera de Colomandel. Pessoal bonito, hein? E daí, se eu quiser farrear uma corda, não vai sair pra namorar alguém. E você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. E daí, você? Meu mundo não parou. Acontece fraquejei muito o peito, chute a moça. Quando eu sofri, mas não fui humilhar, te pedi pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé. Se eu quiser farrear uma corda, não vai sair pra namorar alguém. Que é que tem? O que você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Se eu quiser farrear uma corda, não vai sair pra namorar alguém. Que é que tem? O que você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Deixa eu viver minha vida, meu! E daí, você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui, não peço pra que ter muito tempo Só que eu saco, quando eu sofri Mas eu fui no milagre, pedi pra voltar E você tá quase em toque Se ainda não me quer, então sai do meu pé Diz aí, e daí Se eu fizer com a ria, tô no meu coração O que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser com a ria, tô no meu coração E aí, pra na moral, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí, se eu quiser com a ria, tô no meu coração E aí, e daí Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser com a ria, tô no meu coração Se eu quiser com a ria, tá na moral, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí E aí, aê, aê Dá a mão demais, obrigado, dizê Parabéns, tá? Parabéns, muito sucesso em 2011 Então, pessoal, muita saúde Obrigado, cara Ou até mais um Bom Chaminho